A geladeira tá desligando? Não, não precisa tirar da tua mão, é só desligar lá dentro dela. Vamos gravar? Podemos? Podemos. Parece que eu sou grande. Não, não precisa fazer isso, você tem que ficar aí. Oi gente, tudo bom com vocês? E aí pessoal, tudo bem? De volta com mais um vídeo e hoje é aqui na cozinha. Vão fazer um prato muito especial pra você celebrar o domingo de Páscoa aí na sua casa. E o bacalhau é caro, né? É caro, é muito caro, é muito caro. Muito caro, principalmente nessa época, ele vai assim, lá nas alturas, né? Então a receita de hoje é o falso bacalhau. Fica uma delícia, gente, vocês vão adorar. Gasta, não vou falar que gasta pouco, porque o peixe de toda forma, principalmente nessa época, igual a gente falou, todo peixe acaba ficando um pouco mais caro, né? Mas você vai conseguir praticamente o mesmo resultado do bacalhau, porém com um custo um pouquinho menor. Bora pra receita, vamos lá! Pra fazer essa receita, a gente vai precisar de 3 tomates maduros, 1 pimentão verde, 1 amarelo e 1 vermelho, cebolas roxas, mais ou menos 1 kg de batata, azeitonas de sua preferência, a gente prefere a verde, mais ou menos 1 kg de filé de tilápia, ou o peixe da sua preferência, sal a gosto, e azeite. Com o tabuleiro, você vai untar com um pouquinho de óleo, só pro filé não grudar, tá bom? É só um pouquinho mesmo, só no fundinho. Como a gente vai fazer uma falsa bacalhoada, a gente precisa simular o gosto do bacalhau, não é verdade? Então a gente vai salgar o nosso filé. Salgar o nosso filé como? A gente vai colocar sal, e vamos levar ele no forno, pra ele desidratar um pouco, tá? E é bem assim, bem simples mesmo, ó. Acabei de colocar ele no forno, e vai ficar uns 25, 30 minutos, pra desidratar um pouquinho, pra depois a gente retirar. descasque as batatas, pique em fatias, e coloque pra cozinhar por mais ou menos de 5 a 7 minutinhos. Com água, né? Com água, sal, e um pouquinho, um pedacinho, de caldo de galinha. de caldo de galinha. de caldo de galinha. Agora a gente vai montar. no fundo do tabuleiro, ou reclatário, que você for usar, você vai colocar um pouquinho de azeite. Só pra untar mesmo. E aí, você vai distribuir, vai distribuir as rodelas. Caiu girando. Você viu isso? Tá quente. Isso aqui é um pegador ali dentro, ali. É. Aquele de macarrão. Deixa eu pegar. Melhor com esse, né? Meu Deus! Caiu! Esse menorzinho, eu não vou colocar, não. Vou colocar só as grandes. Você tem que forrar todo o fundo. Forra todo o fundo. Porque você... Tem gente que faz duas camadas. Eu não gosto. Eu faço uma camada só. Então eu coloco as batatas no fundo. Eu faço uma camada generosa de batata. Porque eu não vou fazer duas camadas. Batata só por baixo. Fazendo uma caminha pra receber o peixe. Depois que você fizer a primeira camada, você coloca azeite. Um pouquinho. E eu tô colocando aqui um pouquinho de salsinha desidratada. O peixe, quando você assa ele, ele desidrata, né? Por causa do sal. E é assim que ele fica, ó. E agora, você vai pegar os pedaços e vai colocar em cima da batata. Se você preferir, você pode despedaçar, deixar desfiadinho. Mas a gente gosta de pedaços mesmo. Então a gente deixa ele quase que inteiro, tá bom? E aí depois você coloca mais azeite. E é aqui nesse ponto que a gente vai começar a colocar pimentão, cebola e tomate. E bora pro forno de novo. Depois disso eu vou colocar um pouquinho mais de azeite em cima do tomate. Em cima do tomate. Pra jogar a cebola. E logo em seguida, as azeitonas. Azeitona e mais azeite. Lembrando que na receita original é a azeitona preta, né? Porque vai. Isso. Na original é a azeitona preta. O bacalhau, de verdade. Isso. Mas como o nosso é falso... É falso, vai com a azeitona verde. Até mesmo, porque a verde é mais barata do que a preta. É verdade. Eu particularmente gosto mais. Acho mais saborosa. E quem não gostar, não coloca. É. Vamos colocar no papel alumínio e mais uns 15, 20 minutinhos no máximo. E tá pronto. Tá pronto. Vamos provar. Não provar nada. Vamos encher a pança. Caraca. Tá pesado. Como, moça, eu não vou dar conta. Nossa, tá muito pesado. Pois é, gente. Essa é uma receita bem fácil, prática, pra você fazer. E fica bem parecido com o bacalhau, né? E pra quem não quer gastar uma nota aí, o bacalhau tá chegando a 80, 90 reais o quilo aí nessa época. Então economiza bastante e faz uma refeição bem legal pra comemorar o domingo de Páscoa, hein? E a gente sempre vai trazer aqui uma receita que compensa fazer. Se fosse essa receita muxuquinha aí, não vai trazer não, né, velho? Afinal de contas, né, gente? A gente é movido pela comida, né? Então a comida é uma coisa presente na nossa vida. Então nós sempre vamos trazer aqui no canal pra vocês. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Seu comentário é muito importante pra gente. Se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. É mais importante do que tudo. Estamos quase chegando a 5 mil inscritos, hein, galera? Dá essa força pra gente, hein? É isso, se inscreve no nosso canal. Deixa aí o seu comentário se você gostou, se você já fez, se você conhece essa receita, se vai fazer. Conta pra gente aí, hein? Faz mal. Amor, tu, adeus. Nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!